Cara, que noite. Tranquilo? Tem pousante. Que tédio. Eis o problema. Ah! Agora com o som eu vou botar pra quebrar. O que tá gerando na graxa, Vini? Não, é um cheiro horrível. Peraí, eu já limpei a graxa, né? É cheiro de graxa mesmo. Pedorenta. Então só pode ser o... Pantália, cuidado, seu desastrado. Esta bomba pode destruir toda a cidade. E não esquenta não, deixa comigo, tá limpo, tá limpo. Eu acho que essa foi mal, não foi, doutor? Foi, seu tonto, seu imbecil, seu pateta burro, seu idiota. Ué, você é um inventor. Devia ter colocado uma alça. Isto é uma bomba, não é uma bagagem, seu retardado mental. Parece que não é a dupla infernal. O médico e o mostro. Procurando alguma coisa? Talvez em creca. É, não, não. Nós estávamos a caminho da loja de consertos, é isso, é. E esse idiota errou o caminho. Agora, bandália, seu tonto, pegue aquela torradeira e vamos embora. Espera aí, seu gorila. Você não vai a lugar algum, entendeu? Eu vou, você que não vai. Ah, agora ficou russo. Pega eles. Caiam fora, seus roedores. Eles estão se mandando. Grande novidade, Brad. Aí, galera, será que dá pra vocês me tirarem dessa aqui? Porque do jeito que tá, tá difícil, né? Ah, temos menos de um minuto pra tirar isso daqui. O Vini vai acabar parando em Marte. Operação Limpeza Versão Brasileira Herbert Richard Só você e eu, gato, em um bilhão de pedaços. Para com isso, eu estou tentando me concentrar, Vini. E eu sendo romântico. Tá bom, Romeu, mas precisa praticar muito. E acho que não vai ter tempo. Qual a sua cor preferida, garotão? Azul, como seus olhos. Meus olhos são verdes. Ah, me dei mal. Ah, põe mal nisso. Quinze segundos para destruição. Cavalanha. E contendo? Vamos nessa. Dez segundos. Ah, mas que sufoco. Ai! Nove. Oito. Sete. Seis. Pena que não é uma competição olímpica. Seria metade de ouro. Quer dizer que eu não vou ficar mais famoso, não é? Ele vai me dar um picadinho. Vai. Em exatamente... Um segundo. Adeusinho. Sim. Assim que aqueles dois palermas voltarem, eu quero ver os dois na minha sala rápido. Desculpe o mau jeito, chefinho. Bem, rapazes, parece que vocês fracassaram. Outra vez. Fracassaram, como aliás, de costume. Completamente. Sabem o que isto significa? Estão no olho da rua? Não. Significa que terei que procurar ajuda externa. É mesmo? Será descontado o do seu salário. Ué, eu não recebo o salário. Mas quando receber, eu desconto. O meu caro doutor gêmeo. Pois não, meu caro chefe. Ative o transporte. Prepare tudo direitinho para a dupla mais baixa e vio que Plutarque já produziu. Os irmãos Paulata. Está completamente enganado. Estou falando da escória do universo. Eu quero os irmãos lixo. Os irmãos lixo. Quem são os irmãos lixo? Eu sei lá. Aí, você recebe salário? O dia está perfeito para o esporte. E a galera compareceu e fez ao estádio. O treinador Mike Ditto e os Grizzlies estão confiantes na vitória. O que é o jogo horroroso? É bom. Pela o chute. Pegou pesado. Quem não faz, leva. Aqueles caras não estão com nada. São os pernas de pau. Eu devia estar lá. Vamos mostrar como é que se joga. Vamos lá. Estou nessa. Rola em campo. Pega aí. Aí, ele avança e vai chegando perto deles. Mas fica lento. Nada pode deter ele. Mas também ele é o Vinicius. Tote não. Olha que eu acho que foi mal. Eu só queria me exibir para você, gatinha. Vocês são mesmo de lascar. Estragaram o lanche. Esmagamos o nosso rango. É, não sobrou nada. Enfrentei uma fila enorme para comprar os cachorros quentes. Só para variar, eu queria que vocês fossem comprar o próprio lanche. Você sabe muito bem que a gente não pode mostrar a cara. Não, está falando por você, não? Sinto muito, Charlie. A culpa foi minha. Pode buscar mais? Ah, tá legal. Vou buscar mais. Mas vê se toma mais cuidado. Eu não sou feita de metal, sabia? 20 cachorros quentes. Isso mesmo. E que tal um pouquinho de mostarda? Não, caprichado. Ai, que cheiro é esse? Será que eu pisei em algum lugar? Saiam do nosso caminho. Ninguém vai aguentar o nosso cheiro. Nós vamos invadir a praia. Que cheiro! O que está acontecendo lá fora? Sei lá, mas seja o que for, cheira mal. Cara, pintou sujeira mesmo. Nós sabemos que vocês estão aqui, motoqueiros. Sabemos que se amarram num jogo de futebol. Nós somos Aca... E Onca... Os Irrãos Lixo! E agora vamos acabar com vocês. Nós somos a escória do universo. É, botamos pra quebrar. Botamos pra quebrar. Pegão, pra gente tanto faz. Ninguém acaba com a nossa curtição. É, principalmente pro Tarquianos fedorentos feito vocês. Vamos à luta. Vamos a rebelar. Que vicentina. Está na hora de... Perbolar! Que delícia! Doe por um triz, hein? Parados aí. Desistam, panacas. Quem fez essa bagunça? Vamos lá. Aí você, é nossa repém. Ah, é? Dá um tempo. Eles estão com a chave. Vamos nos mandar, Onca. Vamos nessa raca. Vocês não perdem por esperar. Larga seu monte de lixo. Como quiser, garota. Agora não! A Charlie está mergulhando feio. Vime, vai nessa. Estou indo. Já fui. Ah, a trajetória já era. O interceptor está pronto. Tomara que funcione o A Charlie vai ficar mal. Ah, me peguei. Maravilha, mas quem pega você? Não esquenta. É trabalho de herói e de rotina. Oi, motoca. Joga corda. Se segura aí, hein? Charlie! Segura direitinho, hein? E cuidado com o tranco. Que maravilha! Mas o mau cheiro continua. É, tá um horror. Não se entusiasme, moça. Ah, dupla fedorenta. O lixo ainda está no pedaço. Só Deus sabe o que eles e o bolacha vão aprontar agora. Que cheiro ruim? Que cheiro esse? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Pode morrer. E o lixo está rolando. Ah, não. Ah, sei, sei, sim. Eu lamento pelo mau cheiro. Ah, não. Eu vou verificar. Ah, não, não, não. Não creio que seja um cano de esgoto. Quem sabe devamos evacuar o prédio. Ah. Alô? Ah, não sou eu. Isto está me irritando. Cérebro. Cérebro, meu caro gênio. O que, em nome de Plutarco, você está fazendo? E por que, por acaso, aqueles dois fedorentos incompetentes ainda estão poluindo o meu prédio? É, são duas perguntas. Eu adoro isto. Bem, esta máquina está medindo o odor dos irmãos lixo. Eu, por acaso, o mau cheiro aumenta de acordo com a quantidade de besteira que eles comem. E, respondendo à sua segunda pergunta, eles não vão embora porque se amarram em comer besteira. É um círculo vicioso, por assim dizer. E, pelo andar da carruagem, eles podem, literalmente, contaminar a cidade inteira. Não, 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 não. Temos que fazer algo. Eu sou plutarquiano e abro mão até da minha comida. Ah, manda ver. Uma delícia. Que banquete. Muito bom. Viu aquilo? É a coisa mais repugnante, nojenta, repulsiva. Por obsequio, meu caro doutor Sandro, por acaso você disse que eles podiam contaminar a cidade inteira? É isso. Vai dar certo. Comam a vontade, amigos. Comam muito por Loris e batalha agora. Que cheiro. Que libertador horroroso. Que cheiro. Eu sou um chémio. Mas isso não é novidade. Não é isso. Fujam, fujam seus donos. Se rendam ao plano diabólico de Lawrence e Monasha. E enquanto fogem para um outro lugar, eu domino Chicago. Jojo, eu sou uma das coisas. Mas que fedor. Não fui eu não. Tomei banho semana passada. Não, não. Eu sinto o cheiro de encrenca. E das grandes. Tipo... Tipo isso. Agora sujou, rapaz. Peguem os capacetes. Esse cheiro é pior do que o fedor de um banheiro público. Está tudo bem? A Charlie não aguentou o sufoco. Excesso de mau cheiro. O fedor foi demais para ela. Temos que ir nessa. Algo de podre no reino da Dinamarca. E sabemos o que significa. Bolacha. Vamos decolar! Acho que é sujeira. Devia trabalhar sem ganhar para ver o que é bom. Isso é que é sujeira. Oh, parece que temos comporte. Senhor Bolacha, nós temos ratos. Vendo assim, garoto. Acabe com eles. Eu... Eu vou ser pago para isso? Certamente. Vou dobrar o seu salário. Agora mexa-se. Deixa comigo, chefe. Eu não ganhava nadinha. Agora vou ganhar o topo. Estão acelerando. Estão acelerando. Grande coisa. Ninguém é páreo para o motoqueiro mais radical de Marte. Por isso o chamam de... O rei do asfalto. Obrigado. Vamos colar neles. Estão indo para a outra estrada. Olha lá, gente. Mesmo assim, eles não escapam. Eu nasci numa outra estrada. Mas não como esta. Na contramão, com uma única. Estou indo, rapaz? Estou indo, rapaz? Não vai beijar o concreto. Eu nunca beijo no primeiro encontro. Me engana que eu gosto. Ah, eu sou tímido, né? Você vai por cima que eu vou por baixo. Ah, eu vou chegar primeiro. Aqueles roedores noixentos estão quase nos alcançando. Rapazes, vamos até lá e detenho eles. Ah, não dá. Eu comi muita besteira. E muitos cachorros quentes também. É o lixo do lixo. Natália, vamos sair da outra estrada agora. Eles vão me perder os motovilches. Faça o que eu mandei. Ah, vão vomitar. E vamos lavar o carro. Mas o que é isso? Aí, eu curto o pega. Caramba! Olha aquela velhinha lá. Ninguém atropela uma senhora na minha frente. Tudo bem, mamãe? Aquele barbeiro vai me pagar. Eu vou cuidar dele. Porque a minha querida mãezinha costumava dizer que não custa nada a gente ser gentil. Até logo, mamãe! Deu uma lição naqueles folgados, meu garotão? Acabou a brincadeira. Agora vamos pegar tesado. O que é isso? 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 Agora mesmo! Bandalha, o que está acontecendo aí? O Bandalha teve que se ausentar por uns instantes, Colacha. Nós somos seus novos motoristas. Serão gordosca, Riscosso. Glória ao D�yor. É bem, Pesachos. Isso pela chosenzão. Queria dizer? Se não Pesachosятельos, 어� na fuga seOrguém vai vai Давайте irzem. São os meus garotos. Adoram um final explosivo. Nada como um final chocante. É, e bota chocante nisso, até abrir o meu apetite. Sobraram muitos cachorros quentes, agora que os irmãos já eram, o que acham? O que vamos fazer? Nós vamos decolar! Ih, acho que isso significa que posso tirar uma folga agora remunerada. Calma, 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 calma!